Convido o deputado Kim Katagry, o esforço excelente, dispõe de cinco minutos, agora no pequeno expediente. Palavra com o senhor excelência. Senhor presidente, colegas parlamentares, agradeço o espaço. Queria, antes de mais nada, dizer que ontem a gente ouviu aqui nessa casa muitos discursos bonitos, muitos discursos falando sobre justiça social, sobre distribuição de renda, sobre a luta contra a desigualdade, sobre como parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB lutam pelos mais fracos e pelos mais oprimidos, como eles lutam contra os privilégios, contra as injustiças do mundo, como eles são os monopolistas da virtude. Agora, é engraçado notar que esses mesmos parlamentares que usaram essas palavras bonitas não abriram mão de absolutamente nada do dinheiro público. Pelo contrário, esbanjam o quanto querem e na cara de todo mundo para quem quiser ver no portal da Câmara. Não abriram mão de auxílio mudança, nem de auxílio moradia, nem de carro oficial, nem de motorista, nem da aposentadoria especial. Atenção, nem aqueles que são contra a reforma da Previdência abriram mão de aposentadoria especial e ainda esbanjaram no gasto da verba de gabinete. Bom, todos aqui são parlamentares, tem nenhuma criança aqui, todo mundo sabe que proporcionalmente quem mais paga imposto no Brasil é o mais pobre porque os nossos impostos são concentrados no consumo, não são nem no patrimônio e nem na renda. Quem mais paga imposto no Brasil é o seu João, a dona Maria, a dona de casa que compra arroz, feijão, toalha, papel higiênico, suas compras do dia a dia, faz seu mercado. É ela quem mais paga imposto. É ela quem, em regra, financia todos os gastos aqui dessa casa. Diz o ditado que as palavras movem, mas que o exemplo, só o exemplo arrasta. Porque esses parlamentares que se dizem defensores dos mais pobres, não fazem como diversos colegas aqui da casa, liberais inclusive, pessoas do Partido Novo, pessoas do meu partido, eu mesmo, pessoas do Democratas, pessoas também do PP, do PSDB, em diversos partidos diferentes eu vejo parlamentares abrindo mão de todos os privilégios. Agora, em nenhum dos partidos de esquerda eu vejo a mesma coisa acontecendo. E essas mesmas pessoas, esses mesmos guerreiros da justiça social, ainda vociferam contra a reforma previdenciária falando que a reforma da Previdência é para tirar dinheiro do mais pobre, falando que a Previdência, a reforma da Previdência é para acabar com direitos. Quem frequentou aqui o curso dessa Câmara, e eu recomendo aí para os meus colegas de esquerda que aparentemente não frequentaram, sabe que só 3%, atenção, só 3% do dinheiro do sistema previdenciário vai para a camada mais pobre da população. Talvez algum petista possa dizer, bom, mas 3% já está bom, era o que a gente pegava na Petrobras. Por que o pobre não pode ficar com 3% também? O problema é que, nesse caso, é um roubo institucionalizado de 97% do orçamento da Previdência. 97% não vai para a população mais pobre. É esse o sistema justo dos mais pobres, dos oprimidos, que a oposição tanto defende? É esse sistema de privilégios que beneficia mais a nós, deputados, senadores, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, é esse sistema de privilégios que a esquerda defende? Eu não acho que isso seja nada benéfico para os mais pobres, eu não vejo como isso pode beneficiar a camada mais pobre da população. É matemática simples, quando o sistema previdenciário dá prejuízo, de onde é que sai o dinheiro? Sai do tesouro. Tesouro é um nome carinhoso que a gente usa aqui na casa para falar dinheiro de impostos pagos pelos mais pobres. E por que ninguém tem coragem também de falar sobre as alternativas a se fazer uma reforma da Previdência? Porque se você não corta gasto, você só tem três outras opções. Ou você imprime dinheiro e gera inflação para pagar essa dívida, e a gente já sabe, a gente já teve experiência nos anos 90 com a inflação, não foi muito legal. Ou a gente se endivida mais, e a esquerda que fala em não dar dinheiro para os banqueiros acha que não quer se endividar mais com os bancos nacionais, como o Lula aumentou a nossa dívida interna. Ou a gente aumenta o imposto. Eu quero ver o oposicionista à reforma que tem coragem de subir aqui nessa tribuna e falar que defende aumento de imposto, aumento de inflação ou aumento de endividamento contra a reforma da Previdência. Populismo é fácil, difícil é quando a realidade bate a porta. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.